Como é que você tá se sentindo aqui? Eu tô com ciúme, né? Ah, sim! Eu com ciúme, né? Eu tô com ciúme, né? Eu tô com ciúme, né? Eu tô com ciúme, né? Saudades de um beijo teu Vontade do teu amor Me diz quando você vem Que alto eu encontro eu vou Correndo, sorrindo, sentindo calor Teu toque na pele me lembra o sabor De coisa boa Me prende com teu olhar Me solta pra não perder Promete que vai ficar Diz que também quer me ver Vem matar a sede que eu tenho de ti Me envolve, me invade e me faz sorrir Por coisa boba Mas a primeira vez que ele me pediu em namoro Eu disse que não Aí ele foi insistente Graças a Deus Eu achei ele muito emocionado Fazia pouco tempo que a gente tava conversando Aí ele me pediu em namoro Aí eu não, agora não Passamos um tempinho sem se falar Ficou chateada Aí a gente voltou a se falar E da amizade a gente começou a gostar um do outro Aí pediu de novo em namoro Aí eu aceitei dessa vez Saudade de um beijo teu Vontade do teu amor Me diz quando você vem Que ao teu encontro eu vou Correndo, sorrindo, sentindo calor Teu toque na pele me lembra o sabor De coisa boa Me prende com teu olhar Me solta pra não perder Promete que vai ficar Diz que também quer me ver Vem matar a sede que eu tenho de ti Me envolve, me invade e me faz sorrir Por coisa boba Ao escolher você como minha esposa Primeiramente fiz um propósito com Deus De cuidar, proteger e amar você Nossas vidas se conectaram muitos anos atrás Mesmo que não soubéssemos Estudamos na mesma escola Há mais de 16 anos Mas nunca nos falamos Mal sabíamos que Deus estaria plantando uma semente Para formar uma nova família A chance Gave its light tonight Stars All alone The sweetest thing To cross my eyes Crossed my life Eu sempre fui cautelosa e um pouco metódica Diante disso, sempre gostei de planejar os meus próximos passos e o meu futuro Quando eu imaginava o meu futuro Havia algo bem definido em relação ao homem que eu escolheria para casar Incrivelmente não fui eu que o escolhi Foi você que me escolheu primeiro Que enxergou em mim muito mais do que eu mesma podia ver E para minha alegria Você, mesmo gostando de me irritar Tem as coisas mais importantes que eu defini para o homem da minha vida Se espalha o meu amor Será que chega aí Se eu falo de amor Você consegue Quer chorar Quer ter a mãe Preciso saber a mãe também Mas o que, hein? Não sei Eu estou Estou feliz Estou feliz Por ver minha filha casar Porque mãe não quer, né? Ver sua filha casar E o que eu desejo é que ela casa e seja feliz Desacelera Desacelera E a hora para pra me olhar Sim, o amor é um só Teu ver faz o meu querer ser melhor Me diz que sim Que voa o coração O mundo te cabe em tanta gente Então diz Eu me entrego e me dou pro mundo Eu me entrego e me dou Eu me entrego e me dou pro mundo Eu me entrego Pra amar Se espalha o meu amor Será que chega aí Se eu falo de amor Você consegue me ouvir dizer Você consegue me ouvir Se invade um outro amor O pé já vem dançar E é no tempo ligeiro Que o riso pede pra se dar Desacelera E a hora para pra me olhar Sim, o amor é um só Teu ver faz o meu querer ser melhor Me diz que sim Que voa o coração O mundo te cabe em tanta gente Então diz Eu me entrego e me dou pro mundo Eu me entrego e me dou pro mundo Eu me entrego Eu me entrego Pra amar Fonte de amor é te olhar Pérola mais rara Sua riqueza de detalhes Ele me faz sorrir Me faz sorrir de graça Esse casamento foi uma das maiores decisões De que Jesus foi o primeiro a ser convidado Pra estar aqui E uma das coisas E uma das coisas que a gente precisa entender De que esse projeto do casamento Já veio desde o Gênesis Desde a criação Quando o próprio Deus forma o homem do pó da terra E da costela do homem Tira e faz uma linda mulher Talvez se tivesse só vocês dois Poderiam dizer que é o Adão e Eva Casal perfeito Casal bonito E que Deus venha estar assim Abraçando vocês Na caminhada O casamento não é como Tomar banho de piscina Vai lá, toma banho Depois esquece Casamento ele é um grande desafio Casamento é necessário a gente negar a si mesmo Casamento é abrir mão do seu eu Abrir mão dos seus desejos Abrir mão de todos os seus privilégios E hoje Essa semente se tornou uma árvore Que dará muitos frutos Muitos frutos De alegria Cuidado E amor Hoje Você deixa de ser a minha princesa E se torna minha rainha Minha mulher Minha auxiliadora E a coluna do nosso lar Mulher virtuosa Quem a achará Eu achei a minha Eu prometo te amar Te proteger Dar tudo de mim por você Você está comigo há quase seis anos E sabe que não sou perfeito Porém estar contigo Me faz querer ser melhor a cada dia Só pra te fazer feliz E de hoje em diante Seremos uma só carne Tudo que é meu é seu Tudo que eu sou é seu Até que a morte Até que a morte nos separe Então Você tem que me aguentar Por mais uns oitenta anos Ainda pela frente Que Deus abençoe Nossa união Todos os dias Eu te amo E sempre amarei É mara te amar Maravilhoso gostar E quem aqui não gosta Ah, 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 ah Te amar Afoguei no seu mar Quero ser o seu par Você é impar Você esteve comigo sempre que precisei De um ombro pra chorar De um abraço apertado De força pra não desistir E esteve ao meu lado nos momentos bons Tornando-os ainda melhores Pois qualquer lugar é especial com você Agradeço a Deus por ter colocado no meu caminho Uma pessoa romântica Gentil Focada Respeitosa E temente a Deus Você me ensinou que as pequenas coisas Podem ser grandes Por exemplo Sempre que você vai me buscar em casa E me leva uma flor arrancada De algum lugar que você passou Aquela flor tem tanto amor Quanto os buquês grandes que você me dá Ou quando você me leva chocolates inesperadamente Ou simplesmente compra algo Pra cozinharmos juntos Mesmo que você mais observe do que cozinhe Quero que saiba Que eu amo você Farei o possível pra te fazer feliz Tanto quanto você me faz Pra ver esse seu sorriso lindo Estou com você no que der e vier Na alegria e na tristeza No sucesso e na frustração Nas aventuras que de uma hora pra outra você quer ir Vou cuidar de ti E rir das piadas bobas que você conta Coçar suas costas até você dormir Esse dia é apenas o primeiro Das grandes coisas que viveremos juntos Amém 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 Eu os declaro marido e mulher E na autoridade que há no nome de Jesus Sejam vocês ricamente abençoados Pelo Senhor Amém? Mesmo de joelho beija a noiva Vocês nunca fizeram isso de joelho Eu nunca fiz isso também a primeira vez Música Amém? 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 Soda-me, I'm free Falling all in you Felt for men who want her to appear Trapped up on a tightrope Now we're here, we're free Falling all in you Fast forward a couple years, yeah Grown up in the place that we live Make love, then we fight Life cause it was only meant to be for one night, baby I guess we can't control what's just not up to us Be mine, be mine, yeah Anytime, anytime Ooh, you know I've been alone for quite a while Haven't I? I thought I knew it all Found love, but I was wrong More times than enough But since you came along I'm thinking, baby You Are bringing out a different kind of me There's no safety net that's under me I'm free Falling all in you Yeah, yeah Oh, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah